Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para estas notícias que acaba de chegar. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui e vamos para as notícias. A pequena Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Casarré, recebeu alta da UTI e foi para o quarto do hospital onde está internada em São Paulo. A bebê nasceu no dia 21 de junho com anomalia de Epstein, uma cardiopatia congênita rara. Emocionado, o pai da menina, que interpreta o peão Alcides em Pantanal, celebrou a notícia. Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo e hoje, graças ao bom Deus, a intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José a todas as missas. Terços e orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina. Nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI. Estamos muito felizes aqui em casa comemorando. Recém-nascida, Maria Guilhermina passou por uma cirurgia no coração para corrigir a válvula tricúspide, que controla o fluxo de sangue entre a aurícula direita e o ventrículo direito no órgão. Mulher de Casarré e mãe de Maria Guilhermina, foi Letícia Casarré quem comunicou que a filha seria submetida à cirurgia do cone. Como é conhecido o procedimento para a correção da válvula tricúspide? Minha vida está meio bagunçada com a gravação e com as coisas aqui de casa. Um beijo em todos vocês. Que Deus possa pagar e retribuir a todos vocês pelas orações, pelos textos e pelas missas que vocês têm dedicado à recuperação e à cura de Maria Guilhermina. Afirmou o ator, que retornou ao trabalho em Pantanal, após se afastar das gravações para acompanhar o tratamento da filha. A cantora Elba Ramalho se envolveu em um acidente com um idoso enquanto dirigia seu carro em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu estava saindo de Ipanema, entrei em uma rua à esquerda e de repente eu senti uma coisa na parte de trás do carro. Infelizmente, um senhor tropeçou, caiu e bateu na parte de trás do meu carro, no pneu. Quando eu percebi, parei e já vieram pessoas falar comigo. Um senhorzinho caiu e ficou com o pé aqui no pneu de trás do teu carro. A artista disse que encostou o carro na ocasião e foi prestar socorro ao senhor que havia caído. Nas redes sociais, finalizou informando que o idoso estava bem. Graças a Deus não teve nada grave, acrescentou a cantora. Há anos sob o comando do humorístico A Praça é Nossa. No SBT, Carlos Alberto se tornou uma das figuras mais importantes e queridas do canal de Oilvio Santos. De acordo com o veterano de 86 anos, ele gostaria que a praça é nossa acabasse assim que ele morresse, para que o filho, Marcelo, não precisasse carregar o mesmo fardo que ele, de ter que substituir um humorista memorável. Eu gostaria de morrer trabalhando. Gostaria que a praça acabasse junto. É um peso para o Marcelo imenso, ser neto do Manuel de Nóbrega. É aquele negócio que o Boni falou comigo. E se não der certo com ele, Carlos Alberto. Olha a tristeza que meu filho vai ter. É gente está. Ele sabe que esta próxima O Fim da Praça é Nossa, pois não vem tendo mais audiência. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.